Olá, viva! Seja bem-vindo a mais um programa Elas Contra Eles. O único programa com três A's. Amor, alegria e muita animação aqui na TV Belas. Hoje vamos falar sobre um tema muito pertinente. Vamos falar sobre o ciúme. E eu já tenho aqui em estudo os meus convidados. Ao meu lado esquerdo está a senhora Branca Gonçalves. Olá, seja bem-vinda. Olá. E a senhora Maria Cruzagem. Olá. Olá. E ao meu lado direito tem a senhora Jaime Torres. Olá, é um prazer. A senhora Guzmão Soares. Muito obrigada. Ok, vamos agora à primeira questão, né? No vosso ponto de vista, o que é o ciúme? Ah, porque é para todos. Vamos dar prioridade às mulheres. Às mulheres, não existe. Às mulheres. Bem, obrigada pela prioridade que nos foi dada, né? O senhor me é muito mau, começo assim por dizer. E é uma perturbação que deixa o indivíduo sem depor... Controlador. Sim, deixa o indivíduo inseguro, o indivíduo sem forma, o indivíduo sem lugar ou metas para onde ir. Na minha opinião, acho que o ciúme é um sentimento de insegurança. Quando sentimos, basicamente, quando temos aquela sensação que estamos a perder, algo que nós nos empenhamos, nós precisamos para poder ser. Então, gera essa insegurança. Essa insegurança, por sua vez, gera o ciúme. E aqui? Bom, vou partilhar da minha opinião, meu colega. O ciúme é um sentimento de insegurança. Mas, ele não é mau, como a colega disse. Que eu vou querer depois explicar os motivos. Ou dar a minha opinião porque o ciúme não é mau. Tem as duas vertentes. É mau e é bom. E nós temos aquele sentimento, aquela percepção de que o ciúme é simplesmente uma coisa negativa. Então, depois, os caríssimos pecadores, já agora, a minha saudação, poderão saber ouvir também a minha opinião. Ok. Será que as pessoas ciumentas, há sintomas de pessoas ciumentas? Há sim. Querendo ou não dar, as pessoas ciumentas dão a entender que têm ciúmes, né? Porque elas querem controlar as pessoas que amam. Elas querem controlar as pessoas que amam. Eu partilho da mesma... Ou vou de encontro a opinião do meu colega aqui, do painel, porque o ciúme não é só mau. Não é uma coisa má só. Porque é natural, é bastante natural que eu tenha ciúmes de alguém que eu goste. Porque as pessoas, quando... Nesse caso, o ciúme pode ser normal e anormal. Certo. Ou, nesse caso, obsessivo. Nesse caso, obsessivo, que é o que a colega estava a tentar dizer. E é que também partilham da mesma opinião dos colegas? Não, não precisa perguntar. Se o ciúme, aí só esse ciumento, é se há sintomas. É, é. Há sim sintomas, né? Assim como os colegas já o disseram muito bem, tem aqueles sintomas que são representados de forma negativa. Não é quando as pessoas, às vezes, têm a tendência de se exceder como um ser controlador, a querer vigiar. Mas também é aquele lado de a pessoa sentir-se mal, porque a pessoa que, se calhar, está a sentir que está a perder ou tem alguma coisa na pessoa que ela gosta ou que ela ama, tipo, está a fugir fora do controle ou algo parecido. Então, além, acho que tem vários sintomas, né? Sim, até porque também a pessoa fica perturbada, fica com raiva, baixa o autoestima. Isso é um sintoma que, às vezes, as pessoas não conseguem controlar. Ok, e acham que as pessoas carentes também são alguns sintomas de ciúme? Há aquelas pessoas muito carentes que não conseguem ficar sem a outra pessoa. Também influencia muito no ciúme. É, posso dizer que sim, influencia sim, porque uma pessoa carente, ou seja, tem um relacionamento e não quer que essa pessoa lhe deixe, é um sentimento de insegurança. E o ciúmes é um sentimento de insegurança. E quando uma pessoa tem medo de perder o outro, tem medo, ou não quer que aquela outra pessoa lhe deixe, que esteja sempre com ela, é ciúmes. Porque quando, por exemplo, eu, eu sou uma pessoa ciumenta, dizem, porque eu transfiro o nariz. Mas é um ciúme normal, né? Diga, um ciúme normal. Porque quando eu vejo alguém que eu gosto e está a conversar com outra pessoa, ou está a ter, assim, muita afinidade com outra pessoa e que eu nem conheço, vou ficar assim meio nervoso. Assim, contraído, olho para essa pessoa, quando ela me ver, olhar para mim, eu vou fazer já uma expressão facial, que é de entender que eu não estou a gostar de ela estar com essa pessoa. Não quer dizer que eu seja carente, mas tem outros que são carentes, que são mesmo abusíveis, ou, exato, abusíveis, não querem ver com que eu, por exemplo, vou falar a minha namorada, me ver com outra pessoa, não quer só simplesmente com ela, nem assim a vida. O que o colega está aqui a dizer é muito bem verdade, porque o ciúme só complica mais para uma pessoa carente. Uma pessoa carente só quer, nesse caso, uma carente, outra pessoa, uma pessoa carente necessita de outras pessoas, necessita de outras pessoas. E quando ele tem uma pessoa só, como foco, e esta pessoa aparta-se dele, ele começa a sentir-se mal. Então, tende a ter ciúmes desta pessoa, porque também é só mesmo que ele não se aceitou. Não tem uma pessoa carente, porque ele não aceita, tem pouca autoestima, então, acaba por dificultar ou só piorar no consenso. Acho que por isso é que nós temos de procurar nos amar primeiro, e também dar a liberdade da outra pessoa que está conosco, poder também ter os seus passos. Porque, apesar de sermos um casal, é necessário também primar por certa individualidade, porque nós somos fãs de personalidades diferentes. Crescermos de formas diferentes. Chegou uma altura da vida que nos unimos. E, se calhar, nessa nossa vivência conhecemos outras pessoas. O facto de nos unirmos não significa isso dizer que temos que nos distanciar deles, por causa de, se calhar, a pessoa vai sentir ciúme. Acho que isso não existe, porque devemos não ser pessoas carentes e não ser pessoas controladoras, porque isso já acaba por trazer um certo desequilíbrio naquilo que é uma relação normal, amorosa. Ok. Sra. Maria, concorda-se? Bem. Eu vou dar aqui um exemplo bem prático. Ok. Normalmente as minhas amizades são mais masculinas. E eu tive um amigo na universidade. Eu era muito ligada a ele. A amizade mesmo sou. Bem. E eu não sou amizade. Dentro da universidade tinha colegas que gostavam dele. Eu não sabia. E eu estava fora. Não sabia. E ele também não sabia. Mas depois, pela conversa com outras pessoas, ele começou a se aperceber que tem alguém que gostar dele. O que é que aconteceu? Falavam, falavam, falavam. E um certo dia ele chama para conversar comigo. Ele pergunta. Maria, tu gostas de mim? Eu disse, como assim? Não, se tu gostas de mim, fora da amizade. Ele disse, não, não gosto. Eu sou mesmo amizade. Olha, a fulana gostar de mim. E ela já... Ela prometeu te bater. Porque você anda comigo. Pensa que você tem algo além da amizade. Isso já é ciúme. Está rolando. Obsessivo. Obsessivo. E por que ela não veio falar comigo? Foi diretamente a ti. Ele disse, não sei. Não sei. Eu disse para ele, tudo bem. Vamos deixar as coisas conforme estão. Eu não vou fazer confusão, porque não tenho mesmo motivos para ir até ela e fazer alguma confusão. Está bom. Eu disse, está bem. Eu disse, muito obrigada pela tua confiança. Isso, ok. E nós fomos andando. Fomos andando. E até hoje, não sei se eles tiveram caso, se não. E as coisas foram andando. Isso é mesmo ciúme. E é já obsessivo, porque são outros tipos de ciúmes, né? Agora, quero saber dos meus convidados. Entre o homem e a mulher, quem é mais ciumento? Porque normalmente, desculpa, por que está. Agora, nós temos visto que os homens estão mesmo. Toma. Até toma, tá. Só ciumento. Sim. Por acaso, não cabe nem um relato de uma mulher que matou por causa do ciúme. Nunca. E os relatos das facadas. Sério? As facadas que os homens são pelos atentados. Mas é verdade, mas tem um porto para poder cortar ou o que, então? Exato. Sim, há muitos relatos de atentados e até de assassinatos das mulheres para com os homens. Muitos. Acho que o índice de violência na nossa sociedade, com relação aos casais, parte mais dos homens em relação às mulheres. Se nós vimos, por exemplo, nos noticiários, são mais os homens que matam, esfaqueiam por causa do ciúme, muitos casos há que vamos aqui talvez nem citar para não oferecer sensibilidades, que nós ouvimos sobre os atos de violência contra as mulheres. Então, acho que nesse contexto passa a ser os homens mais ciumentos em relação às mulheres. E o ciúme deles é um ciúme fora do normal e obsessivo, porque eles chegam mesmo até a agredir as suas parceiras por causa do ciúme. Isso porque as mulheres conseguem, ou seja, as mulheres mostram o ciúme, já os homens são difíceis e quando o homem, o homem, por ser difícil de mostrar o ciúme, ele entra sempre nas vagadas, na agressão. Normalmente, desculpa, normalmente, quem é mais apegado a isso, acho que vocês sabem isso, que quem ama mais, não é a mulher, não, acho que é a mulher. Os homens, se vocês fingem, não é isso, não, 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 eu acho que as mulheres são mais apegadas, as mulheres têm essa particularidade de serem mais apegadas às coisas, às pessoas, amarem mais, de mostrarem mais, então é normal que sejam elas a terem essa obsessividade, então é normal. o fato da mulher, o fato da mulher, o fato da mulher, o fato da mulher estar mais apegada não significa que é mais ciúme. Não, mas faz sentido que seja ela. Esse estar apego é um apego matérico, então não faz com que tenham essa atitude de estar a matar, de estar a prejudicar, porque quando as mulheres têm ciúme, é mais aquela de consentir, não, olha, vou deixar-se assim. Já vocês, já os homens, é ali que têm mais partido para a agressão. Por favor, deixem-me só falar. Porque as parecem, parecem que... Deixem-me só falar. Não corta-me o raciocínio, por favor. Porque os homens são mais cautelosos e vingativos. As senhoras, tudo bem, tem a vez de se estressar, gritar quando vê algo do gênero, já os homens partem mesmo para a ação. Podem ficar tipo aceitou e tacou. Quantos casos de homens mataram por causa do ciúme? Tivemos o caso da jovem Edna Bessa. Exatamente, isso é um caso. Também tivemos, há um tempo, acho que o ano passado, vimos alguns noticiários de mulheres que foram postas na fossa. São casos, falados, chocados por parte dos homens, agressivos por parte das mulheres. São senhores. Olha, eu não vou falar que os homens são mais ciumentos, ou se as mulheres são mais ciumentas. Eu digo que é relativo. A mulher é um ser delicado, é um ser meio doce. Já o homem é aquele que está mais para ação, é aquele que está mais para defender, para cuidar da mulher. A mulher é um ser que, quando ela está mal, ela vai demonstrar, vai falar. O homem, algumas vezes, vai ficar só a olhar. E por vezes, quando ele não tem acompanhamento psicológico, ela acaba indo para a agressão. Mas as mulheres também, com essa cena de direitos iguais, também dão a querer vir com essas atitudes dos homens, querem ser mais arrogantes, querem ser dominantes, querem ser os machos da relação, sabendo o quê. A mulher é um ser que se defende. Não, e as mulheres não podem ver, 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 o ciume obsessivo não escolhe gênero. Mas não podem ver afirmar que nós, aqui, somos os mais ciumentos. Não, mas eu acho que quando é um conjunto de casos excessivos, aprende-nos de fazer esse tipo de afirmações. Porque geralmente, quando faz esses estudos, né, de caso, uma maioria acaba por se destacar por alguma coisa. Então, nesse contexto, os homens passam a ser bem mais ciumentos em relação às mulheres. E o vosso ciúme acaba por ser transbordado para as vossas atitudes. Disseste agora que tem a tendência de defender quando alguém faz mal à mulher. Mas quando o homem sente que essa mesma mulher que ele defendeu já está a trocar por outro, o que é que ele faz? Agride, bate, mata. A mulher só não é grita, porque sabe o que o homem vai lhe bater. Sim, porque acha que não tem forças, mas é assim. É o que eu estava a dizer. O ciúme não escolhe gênero. Principalmente o ciúme obsessivo não escolhe gênero. Mas, no contrário. Não, não é bem assim. É o que eu estava a dizer. Não é bem assim. Estamos em desvantagem. São três. São três, faz sentido. Além do mais a voz, da mulher soa mais alto do que a do homem. Exato. A mulher quando vem para gritar, meu Deus, o homem vem me picar. Já. Eu sei que vocês podem não ocupar a agressão. Exatamente. O que sentem-se ameaçados. Sim. Ou inferiorizados. Não é bem assim. Não, muito bem assim. Não é o que... Nós vamos defender simplesmente aquilo que os estudos mostram. Olha, nós temos uma visão daquilo que é visto, principalmente pelos mídias. Que são lançados pelas mídias, e muitas das vezes pode não ser o que é. Porque não é um estudo, não é um estudo aprofundado que prova que os rapazes são mais agressivos ou que têm ciúmes mais obsessivos. Vocês também estão aqui a dizer. A pessoa está desinformada. Sim, mas agora podemos ver que os homens estão a mostrar mais este lado com relação às mulheres. Não, a questão é que eu quero... Podes dizer o estudo... Por exemplo, vamos nos basear, por exemplo, nos mídias. Tem os mídias que fazem essas afirmações. Mas além dos mídias, os homens são mais agressivos dos que as mulheres no que diz respeito a essa sentida. Olha, eu gostava de dizer, gostava de dizer, as mulheres amam mais. Vou repetir isso. As mulheres amam mais e tendem a ser obsessivas. E tendem a ser obsessivas. E há uma coisa, é que o homem é mais expressivo, um tanto quanto agressivo, porque não tem a mesma capacidade de lidar com as situações que a mulher tem. Há uma coisa que a mulher acarreta por naturalidade, que é o desrespeito. Sério? Exatamente, naturalmente as mulheres não respeitam, naturalmente. E sendo que o homem não sabe lidar com essas coisas conforme a mulher lida, então tende a partir para a agressão. Mas não quer dizer que de alguma forma ele seja mais obsessivo, ok? E o homem é um ser que ele não dá para bater bocas, está a responder muito a mulher. Não estamos a dizer que a agressão é o caminho mais viável. Eu até acho. Não estamos a dizer isso. Mas eu acho que as vossas afirmações mostram logo, mostram de imediato que quando vocês tentem ser enciumados, há tendência a agredir. Nós estamos a mostrar um déficit na capacidade de lidar com a mulher, às vezes não dizem nada. Não. Você assusta seu chabu. Não, não é bem assim. Nós estamos a falar de ciúme obsessivo, não é de violência doméstica, não. Não é de violência doméstica. Nós estamos a falar de ciúme obsessivo, propriamente de ciúme obsessivo. Nós estamos a mostrar que o homem, ela tem um déficit, tem um déficit. Encontramos o quê? A agressão. Isso parte dos dois lados. Isso parte dos dois lados. As mulheres também estão... Mas o principiante sempre é o homem. Sim, o principiante sempre é o homem. Um exemplo prático. Um homem, um casal, estão andando pela rua, aparece uma moça bonita a passar, o jovem só olha um pouquinho, a moça aí o que vai fazer? Já. É rápido. É ciúme já. O homem apenas vai olhar, vai ficar assim. Mais vezes. Mas as mulheres é que demonstram mais ciúmes. Sim. É a mínima coisa... Nós demonstramos ciúmes normal. Porque nós sentimos sem medo de perder o nosso parceiro. Olha, o ciúme normal, todo mundo sente. Sente. Todo mundo sente. Até o pai para com os filhos, com os irmãos, todo mundo sente. Nós estamos a nos referir propriamente no ciúme obsessivo. Essa ciúme de mulher que está a passar, o homem olha, e outra mulher, e a namorada, faz já o... Como é que se chama isso? É fácil. É fácil. Certo. É fácil. É fácil. É fácil. Quando faz isso, é princípio. Isso é inofensivo. Não, não é inofensivo. Nada a ver do nada. Não vai fazer isso. Acabou. Não vai fazer isso. Tem de acumulado, tem de acumulado. Não, a mulher não guarda. Chega em casa, dorme na sala. Mulher não guarda de frente de homem. Homem tem mais rancor. Guarda mais raiva. Mais recente. Sim. Desculpa, não são as mulheres que dizem que... Quando a mulher diz não é não? Não são vocês que dizem mesmo isso? Quando a mulher diz não é não? Não, depende. Então, sim, eu pelo menos, eu tenho crescido a ouvir isso. A mulher tolera, tolera, mas depois quando diz não é não. Então, é tipo que é mais obsessiva, não é óbvio. Não, você está cansado. Porque você está determinada. Imagina, já te avisaram tantas vezes. Já te deram tantos alertas. Mas continua sempre no mesmo caminho. Agora, se é não, é não. Como ia dizendo, eu cresci a ouvir as pessoas a dizerem que a mulher tolera, 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 mas quando diz não é não. Ok? Então, por isso que ainda acho, e continuo a dizer, que as mulheres amam mais e são mais obsessivas. Ok, olha, aí vamos para o que se motivar, mas a pergunta que se colocou ao ar é Há probabilidades de uma pessoa obsessiva e ciumenta virar uma pessoa psicopata? Levantamos daqui a pouco. O Grupo Maçampo Multimédia, em parceria com a TV Belas, leciona os seguintes cursos. Apresentador de televisão e reportagens, com a formadora de excelência, Sofia Bucco, a partir de 15 de junho. E mais, curso de operador de câmera, drone, edição de vídeo e produção de TV. Inscrições abertas, no valor de 20 mil quanzas, pacote com direito a refeição diária. Telefones 932-53-9805 e 995-42-74-71. Estamos localizados no Morro Bento, junto à Metropolitana. Atenção, estágio garantido para os melhores formandos. TV Belas, feito com amor para a sua casa. Seja bem-vinda a segunda parte do Elas Contra Eles. Quando nós íamos para a TV, nós deixámos uma questão no ar, que é, se há probabilidades de uma pessoa obsessiva, com ciúme obsessivo, controladores, ser uma pessoa psicopata? Sim, é possível, é possível, muito possível mesmo. Porque uma pessoa que tem um ciúme obsessivo, que gosta de tudo para ele controlar, ela acaba sendo uma pessoa psicopata. Por quê? Porque quando vê que essa pessoa que ele ama, que ele está obcecado, não está com a responder aquilo que ele quer, ele vai querer adotar outros métodos para poder submeter essa pessoa a ele. são capazes de matar, são capazes de ferir, são capazes de aprisionar essa mesma pessoa. Isso já aconteceu várias vezes. Se bem que eu vejo mais é nos filmes, mas é muito possível. Uma pessoa com ciúme obsessivo, estar a se tornar psicopata. Portanto, mesmo eu... E o colega acabou de dizer que já viu uns filmes, mas se destaparmos bem as cubas da nossa sociedade, vamos encontrar N casos desses. Porque, às vezes, por falta de conhecimento, acabamos por pensar que certa atitude da pessoa que nós gostamos de nos aprisionar, de não querer que saímos sozinhas, que saímos com nossos amigos, não é normal, a pessoa me ama, tem medo de me perder. Esse comportamento é inaceitável. E já estamos diante de um psicopata, por assim dizer, quando demonstra esse tipo de atitudes. Pois é, isso porque as pessoas, quando não têm controle, não conversam, causa esse todo transtorno. E a pessoa fica mais agressiva. Mata, fere, e causa mesmo... E uma das coisas que nós podemos identificar é que a pessoa que tem tais ações, não é? Eu penso que é normal. Não estou a proteger aquilo que é meu. Não é? Eu amo, gosto dela, então vou fazer isso porque eu tenho que salvaguardar aquilo que nós temos. É um psicopata. Só que aí é o perigo... Por isso é que, pelo menos nós como mulheres, precisamos saber identificar tais atitudes. Esses indícios precisam mesmo ser evitados por nós. E devemos ter o alto controle. Exatamente. Nós temos que perceber que... Amar, né? Que amar... Amar é mesmo amar. Amar é amar. Que não precisamos de força. Não precisamos de força ou de outras influências. Porque o amor em si já se justifica. Ok. E qual é o conselho que vocês deixam para as pessoas que estão aí em casa onde se acompanham a vida? Prioridade. Sempre que... Dá-lhe as mulheres. Calma aí. Vamos deixar para os homens. Não, por favor. Se não vamos nos sentir mal. Já que insistem, né? Já que insistem. Eu vou deixar um apelo para as pessoas que amem mesmo. É normal sentir ciúme, mas tem aquele ciúme positivo, né? Ok. De... Quando nós amamos alguém e vimos que está conversando com outra pessoa e ficamos aí. Eu acho que essa pessoa devia ser eu a falar com ele, né? Então, amem-se. Não sintam ciúmes exagerados, né? É. Porque o amor, quando é a sua essência, é lindo. Então, vamos amar mais. Evitar menos ciúmes e agressões dentro do ciúme. Ok. O meu conselho é... Não vamos dizer às pessoas que não sintam ciúmes. Às vezes, isso vai faltar dentro de uma relação. Sintam ciúmes, mas tem sempre que haver diálogo dentro da relação. Controle, diálogo, confiança, e não deixar o outro estima. Ok. E aí? Pois, eu digo, sintam-se em ciúmes. Porque, para mim, um namoro, uma relação sem ciúmes, aninha-me a sentir bem. Tenham ciúmes saudável. Cuidem-se e respeitem-se acima de tudo. E saiam que o que você quer que te façam, também façam no outro. Exatamente. É o conselho. Para mim, amem-se. Amem-se. É normal sentirem ciúmes. Mas é uma coisa que eu gostaria mesmo de chamar a atenção, é que não deixemos que os nossos parceiros partam para agressão e para com nós, que nós pensemos que não é algo normal, não. É violência. É violência. Violência doméstica deve ser mesmo denunciada. Se vai contra os teus princípios, se fere a tua personalidade, se fere de alguma forma, tem que parar. Tem que parar o namoro, tem que parar o relacionamento. Tem que dar um fim. Para tudo. Para tudo. As mulheres são mais ciumentas, sim. Estamos juntos, novamente. Ok. Obrigada. Muito obrigada. Mulheres, nos acordamos com isso. Espero contar com o vosso que nas próximas oportunidades. Ok. Nós agradecemos o convite. Ok, nós chegamos por aqui. É só para lembrar a todo mundo aí em casa. Estamos a passar uma fase muito difícil. O mundo todo. Então, por favor, protejam-se. Lavar as mãos todos os dias. Frequentemente não podem parar de lavar as mãos. Ou desinfeitar com álcool gel. Usar as máscaras antes de sair de casa. Nós prometemos voltar na próxima semana com mais um Elas contra Elas. Até já.